Rodada 35 finalizada, agora faltam aí apenas 3 jogos para cada um dos times dessa Série B, ou seja, 9 pontinhos. E nessa terça-feira nós tivemos 3 jogos importantes, jogos que mexeram na parte de cima da tabela e jogos que também mexeram ali na parte de baixo da tabela. E jogo que tirou sonho, tirou o sonho do América de subir para a Série A 2025. Às 19h nós tivemos lá na Arena da Amazônia, Amazonas contra o América. O Amazonas que vinha numa má fase danada, perdeu 3 jogos seguidos, ambos em Goiânia, 2 em Goiânia, para o Vila Nova, para o Goiás e depois dentro da Arena da Amazônia perdeu para o Botafogo de Ribeirão. E aí o time precisava vencer, já tem 3 partidas sem vencer e foi o que acabou acontecendo contra o time do América. E o América que ainda sonhava. O América chegou nessa partida com 52 pontos, viu o time do esporte tropeçando na rodada e também queria aproximar, né? Poxa, está todo mundo aproximando, eu quero aproximar também. E aí o América acabou sendo derrotado. A onça matou o coelho. Na verdade foi dois coelhos numa patada só, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o time da onça garantiu a permanência de vez matematicamente na Série B e também tirou o sonho aí do América de acesso. Qualquer possibilidade de acesso aí do América é praticamente impossível. Ela teria que vencer todas e torcer para todo mundo perder. Então não tem mais jeito para o time do América é planejar 2025. Já o segundo jogo da noite aí tem a ver com a parte de baixo da tabela. E aí é bom mostrar aqui para vocês. Nós tivemos o jogo então do Brusque contra o Botafogo. O Brusque com seus 33 pontos, caso vencesse, chegaria a 36, poderia ainda brigar, vamos dizer assim, né? Mas a situação do Brusque é muito difícil. Podemos até dizer que só não está matematicamente, mas deve estar sim na Série C 2025. E o Botafogo estava ali com seus 39 pontos. O time venceu o Amazonas na rodada passada e estava empolgado, né? Então a vitória seria muito importante, só que fora de casa. E acabou que lá no Augusto Bauer, dentro da casa do Brusque, né? O Brusque foi mais uma vez derrotado. Chegando aí a sua quarta derrota seguida, o time do Marcelo Cabo. Por um breve momento ali, quando o Marcelo Cabo chega até empolga, né? Podendo ali haver uma recuperação. Só que não teve jeito, né pessoal? E aí, do lado do Botafogo, quem chegou por lá foi o Márcio Zanardi. E aí vem mostrando aí o seu trabalho. Pouco a pouco as coisas vão acontecendo. E ele vai aos pouquinhos puxando, vamos dizer assim, né? O Botafogo e tirando o time aí do buraco, né? Na partida de hoje, com o gol do Patrick Bray e um belo passo do Alexandro. E já já a gente vai ver esses gols, tá pessoal? E também dá uma passada na tabela. Então fique comigo aí até o final do vídeo, que compensa. A gente sempre mostra os gols aí pra vocês. Então o Botafogo chega aí a uma situação de certa forma confortável, aos 42 pontos. Pontuação um pouco arriscada, mas pode ser que se salve aí com esses 42 pontos, tá? Complicando, aí foi o que eu falei, né? Bons para uns, bom para uns essa rodada e péssimo para outros. Por exemplo, a Chapecoense já vê ali agora o calor aí da zona do rebaixamento chegar até ela. O CRB então, nem se fala. E a Ponte Preta, que está dentro da zona do rebaixamento e ainda luta. Vê ali a situação se complicar, porque é mais um time a se afastar. Então a briga aí neste momento, então, da zona do rebaixamento, tá feia, né? O negócio tá feio ali no Z4. E o último jogo da noite tinha muita expectativa. Era o jogo que tinha os torcedores e os secadores. Isso porque, por exemplo, começando pela torcida do Sport. O Sport foi derrotado nessa rodada. Com certeza estava secando o Mirassol, que era o time que estava ali. Atrás do time do Sport. Era o time que poderia ultrapassar o time do Sport. E toda a turma que vinha embaixo ali. Por exemplo, Ceará, Goiás. Acho que agora são só esses, né? Ceará, Goiás e o próprio operário ali. Então essa turma estava secando para o Mirassol tropeçar. Porque aí seria mais um time, né? Para, quem sabe, aproximar essa briga ali do G4. Só que o Mirassol não deu nem uma margem de erro. Margem de erro zero, né? O Mirassol praticamente atropelou o time do Curitiba. O time do Curitiba também muito abaixo. Estava até comentando aqui por fora aqui com o pessoal. Muito, muito, muito abaixo. A gente viu um Curitiba apático. Um Curitiba que não jogou nada. Tocando de lado. Teve jogador expulso. E não jogou nada. Essa partida teve cinco gols. Literalmente, o Mirassol passou o carro. Mostrando a competência do time durante o ano, né? O time do Mirassol, por exemplo, teve apenas uma derrota dentro do Maião. Que é em casa, né? Então em casa é o primeiro colocado. Disparado, tá? O time do Mirassol. Com 13 vitórias, se eu não me engano. É muita coisa. Muita coisa. 13 vitórias. Uma derrota e apenas quatro empates ou cinco empates. Cinco empates, né? Cinco empates, então. O time do Mirassol dentro de casa. Então fez valer aí o seu mando de campo. E chega aos 62 pontos de forma merecida. Vamos ver então aí os gols, né? De cada um desses jogos que nós comentamos aqui com vocês. Vale a pena ver esses gols aqui. Saíram aí sete gols. Então foi muitos gols pra uma rodadinha movimentada. Na verdade foi muitos gols em um jogo só, né? Mas vale a pena a gente acompanhar. Começando aqui então pelo jogo do Amazonas. E o gol do Serafim. Inclusive, né? Ficou aquele negócio assim. Foi impedido, não foi? Foi impedido, não foi? O VAR até demorou um pouquinho pra validar. Mas tá aí o gol do Matheus Serafim. Gol validado. Esse jogo teve até uma polêmica, né? De um penal. Vou ver se eu mostro aqui pra vocês já já. Poxa aí do torcedor do América. Fala B mais do Bruno Manjerotti. Tá? Tô dando os créditos aí pra ele. Tá aí, ó. O post aí, ó. Goleiro Marcão sai todo atrapalhado do gol, ó. E aí? O que vocês me dizem? Foi pênalti ou não foi? Rapaz, tá com o cara que foi, hein? Por nada não. Tô achando que foi. Claro que não justifica, né? Olha lá. É, ó. Mais uma pra vocês, ó. Teria dado pênalti, hein? Não justifica. O América bem abaixo. O Lisca ficou doido nesse lance aí. O Lisca ficou doido, né? Mas o Juizão não deu pênalti. E esse jogo ficou Amazonas 1 a 0. Venceu, então, o time do América. Tirando todo e qualquer sonho do time americano aí. de acesso à Série A 2025. E aí teve o jogo do Botafogo aí. Contra o Brusque lá no Augusto Bauer. Lá na casa do Brusque. O time do Botafogo. Olha o passo do Alexandre, ó. Dá o tapa, ó. Toma, Patrick. Aí o Patrick foi feio. 47 minutos do segundo tempo. Olha o tapa do Alexandre. Nossa. O Alexandre é bom de bola, viu, Alexandre? Muito bom de bola. E aí o Botafogo, então, o zanardismo, né? O torcedor do Botafogo tá aqui. O zanardismo, aos poucos, implementando o seu trabalho. Vale lembrar que o Botafogo, até esses dias, tava com o treinador português comandando o time. E aí demitiu e contrataram o Márcio Zanardi, que começou no Goiás, na Série B, né? E aí caiu no Goiás, tava sem time. Recebeu algumas sondagens de outros times. Mas aí foi parar no Botafogo. Agora o nosso terceiro e tão esperado jogo. Mirassol contra o Coritiba. Vamos ver os gols. Primeiro gol foi do meu xará, Fernandinho. Cara, e que golaço, né? Ele deu um tapa conscientíssimo, ó. Olha o que ele fez, ó. Ó. Toma, Pedro Morisco, ó. Toma, Pedro Morisco. Esse foi o primeiro gol. O gol que abriu o placar. Mirassol 1x0, tá? E aí o segundo gol foi dele. Do artilheiro De La Torre. De La Torre chegou a 10 gols na Série B, pessoal. Foi lá e marcou. Erro, né? Da marcação. Olha ele comemorando aí, ó. Feliz da vida. Erro da marcação do time do Coritiba. E aí, Mirassol 2x0. O terceiro gol foi um gol contra, né? Um gol contra um vacilo. Na verdade, o terceiro gol foi do Coritiba, né? Fazendo 2x1, diminuindo o placar. Então, podemos pular o gol aí do time do Coxa. O Jamerson, golaço, inclusive, fora da área. Então, tá aí, ó. Três gols no primeiro tempo. Aí, o terceiro gol do time, né? Do Mirassol, aí foi contra. Uma burrice danada. Desculpa a palavra, mas olha só. O vacilo da zaga aí do time do Coritiba, ó. Ó. Sozinho. Ó. Sozinho ele conseguiu fazer isso. Inclusive, muito estranho, né? Essa cabeçada. Muito estranha essa cabeçada aí, na minha opinião. Esse gol contra aí. Muito estranho esse gol contra. E aí, o quarto gol foi dele. Luiz Otávio. Zagueirão. Foi lá, ó. Sentou o pé na bola. Marcando aí o gol. Posição aqui, ó. Para o time do Mirassol. 62 pontos. Tranquilo dentro do G4, né? Está aí agora 5 pontos do Ceará, que é o primeiro time. Fora. E há 8 pontos do Goiás, que é o segundo time fora ali do G4. Outro time que venceu foi o time do Amazonas. O Amazonas tranquilão na 11ª colocação, né? E agora o time do Botafogo aqui também se livrou ali da zona de baixo, abrindo aí 4 pontos do Z4. Então, praticamente, falta aí um pontinho, na minha opinião, para se garantir de vez na Série B 2025. Beleza, pessoal? Estamos juntos. Falando um pouquinho, então, desses jogos que rolou nessa terça-feira aí para nós. Parabéns para os times que venceram. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, lá nós falamos só sobre os times da Série B do Futebol Brasileiro. Então, não deixe aí de nos acompanhar nessa reta final de Série B e também, né? No próximo ano aí que a gente começa desde o estadual, movimentações, contratações, combinado. Eu me chamo Fernando Bastos e aqui eu falo sobre os times da Série B do Futebol Brasileiro. Tamo junto. Não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho. E até a próxima.